Roger Abdel-Massi conseguiu na justiça o direito à prisão domiciliar. Desde o ano passado, os advogados tentam o indulto humanitário para Abdel-Massi, que está com 74 anos e alega problemas de saúde. A justiça não concedeu o indulto, mas concordou que ele cumpra a pena de 180 anos de prisão em casa. Abdel-Massi terá que usar tornozeleira e se submeter à perícia médica a cada três meses, além de entregar o passaporte. O ex-médico foi condenado por estuprar pacientes que faziam tratamento de fertilização.